Tá doido? A beta para você estar participando, olha só que bacana, esse simulador ele ainda não tem missões, não tem entrega, é para você testar física, pneu, dinâmica do caminhão, para você treinar aí mano, na direção tá, e uma coisa que me chamou atenção é que ele já pegou de cara todas as configurações do meu G25, então não precisei configurar nada, inclusive nem as marchas, deixei a marcha semi-automática aqui né, a maioria dos caminhões hoje são marchas automáticas, ou semi-automática, e galera olha só que bacana, além dos caminhões você pode trabalhar aqui com empilhadeira, retroescavadora né, escavadeira aqui, retroescavadeira sei lá, tanques de guerra mano, olha só, armamento militar, você tem aqui ó, caminhões com baú, você tem chassi rígido, você tem aqui carros né, e caminhonetes, aqui ó, você pode escolher um dos cenários tá, pode escolher algum desses cenários aqui para você já estar iniciando e fazer os testes, beleza? E aqui no test drive, você pode selecionar, por exemplo, o veículo que você quer ó, aqui são todos os veículos tá, e aqui você pode selecionar por categorias, no caso aqui são os carros ó, tem alguns carros aqui mano, olha aí que top hein, você tá doido hein, van de rover, vários carros aqui, tem van ó, não dá para você jogar aí, tem caminhonetes, tem vários veículos diferenciados, até carro da polícia mano, você tá doido hein, aqui nós temos os caminhões, você tem aqui ó, caminhão fora de estrada, tem ônibus, caminhões de bombeiro, é, cavalinho ó, tá vendo, 6x4, 4x2, chassi rígido, você tem aqui uma escaneazinha, 4x6, né, é, 6x4 né galera, 4x6, 6x4, e é o seguinte, as marcas mano, não estão, é, as marcas oficiais né, lógico, ainda, talvez possa vir, é, marcas oficiais aí depois, mas por enquanto ainda não tem, como o jogo ainda é beta, né, e aqui ó, você tem os maquinários né, e aqui você tem os veículos militares, tanque de guerra né, então você pode testar, aqui ó, você escolhe o local onde você quer fazer os testes tá, aqui ó, é o último local que eu testei, ele tá demorando um pouquinho para carregar galera, mas é porque o jogo ainda é beta né, eu vou selecionar aqui por exemplo, um caminhão ó, vamos pegar aqui ó, caminhãozinho, chassi rígido, será que é esse aqui mano, agora eu fiquei na dúvida, porque o negócio sumiu aqui ó, você tá doido, tá carregando ó, aqui é o caminhão de bombeiro, vamos pegar esse chassizinho rígido, aqui nós vamos nas localizações, você tem aqui várias, é, vários cenários né, você tem aqui por exemplo, cidade, olha aí, é pra você testar, lembrando que você perde alguns pontos aí, se você bater, se você não der seta, então é bem interessante para você dar um treino aí né galera, você pegar a manha do veículo, vou mostrar isso dentro do jogo, vou carregar esse primeiro cenário aqui ó, nós vamos dar o iniciar, tá vendo, ele já tem aqui ó, teclado, dá para você jogar no controle, dá para você jogar no VR, com três telas, com uma tela e com o volante, eu já tô com o volante aqui né, configurado, vai demorar um pouquinho aqui, esse primeiro carregamento é demorado, né, enquanto isso mano, deixa o like, se inscreve aqui no canal, vamos testar, se você quiser ver mais outros veículos aqui desse jogo, você deixa nos comentários aí também a sua opinião tá galera, o que você achou desse jogo, comenta aí embaixo tá, comenta aí, o que você achou, é, se você tem alguma esperança de que esse seja um ótimo simulador para o futuro, que ainda está muito cru, muito novo né, e também, se você quiser ver outros veículos aqui, você deixa aí o comentário que eu irei trazer para vocês, olha só, a interna ó, uma coisa que me deixou triste foi o mouse aqui, que você tem que segurar, isso aqui me mata de raiva tá, aqui o interior tá muito bem modelado, né, você tem aqui algumas funções, deixa eu ligar o caminhão ó, olha aí, aqui é o seguinte galera, esse menu, aqui não tem como tirar ele ainda, dá para você gravar se você quiser, olha, ele tá rodando aqui a 49, 50 fps né mano, e aqui você tem algumas coisas ó, você tem câmera 2, câmera 3, câmera 4, câmera 5, câmera 6, você pode mudar também pelo tab ó, você apertando o tab ó, você vai mudando as câmeras, tá vendo ó, olha aí, essa aqui é aquela que a gente tem costume aí, a câmera 2 né, do Eurotruck, e aqui você tem a câmera, seria a câmera 8 lá do Eurotruck né, e no caso aqui é a câmera 6, aqui você tem ó, a câmera secundária, né, caso você quiser ligar e desligar, você tem aqui ó, calibração da câmera, tá, isso aqui galera, é da interna do caminhão, quando você tiver aqui ó, na câmera 1, ó, você vem aqui por exemplo ó, você pode calibrar aqui ó, tá vendo, a câmera ó, certo, olha aí, você chega para trás, chega para frente ó, tá vendo, aí você vem cá e confirma, certo, eu não vou mexer nessa câmera aqui agora, que você tem outros opcionais ó, que você vê né, para você mexer aqui ó, calibração de, aqui no caso ó, é a calibração dos retrovisores, tá, aqui você tem as partes externas, deixa eu colocar aqui na parte externa para você ver, olha aqui ó, você pode mexer aqui ó, tá vendo, ele vai te dar algumas informações aqui do caminhão ó, é um simulador galera, onde você vai simular mais aqui cara, a física e a sua direção né, você tem aqui ó, outras informações aqui dos eixos, tá vendo ó, você pode deixar ligado, você pode desligar se você quiser ó, certo, olha aí, aqui você tem ó, telemetria né, para você ver aqui depois o que você fez durante a sua gameplay, tá, você tem aqui ó, os parâmetros do caminhão, você tem aqui o cenário, você pode mudar o cenário aqui né, o local que você vai iniciar aqui nesse, nesse cenário que a gente tá, beleza, aqui você vai dar um reset, você reseta o seu caminhão e volta aqui para o ponto inicial, e aqui você pode gravar um seu replay caso você queira ver, e aqui nós temos as configurações ó, por enquanto ainda só tá em inglês né, francês, eu acho que isso aqui é polonês né, não sei, aqui você pode customizar o seu volante, você pode mexer aqui nas câmeras, pode tirar aqui os hoods se você quiser, aqui ó, tá tudo no ultra né, não mexer em nada, você pode configurar volume, etc, são as configurações do jogo, e agora mano, vamos andar aqui na câmera interna para a gente ver primeiro ó, vou engatar a primeirona aqui ó, ele tá semi-automática né galera ó, já vai mudando ali para mim, esse caminhão aqui ele não tá funcionando o volante aqui na interna ó, os outros caminhões que eu testei tá funcionando normal, tá, vou colocar aqui na externa para vocês verem ó, o som tá bem bacana ó, seta funcional, tá vendo os farol, tudo bacana ó, olha aí, você tá doido hein motorista, deixa eu colocar na câmera externa aqui galera, como ainda é um beta, é possivelmente vai vir várias atualizações, se você quiser acompanhar aí né, a evolução desse jogo, você vai na Steam né manos, olha aí que bacana, eu gostei do cenário tá galera, tem gente que vai falar aí, ah mas os gráficos não estão legais, não sei o que galera, ainda é beta né manos, mas eu achei bem bacana ó, a física em cima das pedras, bem diferenciada, já tem estradinha de terra aí para nós né ó, olha lá passando em cima da pedra ó, você tá doido hein, ó, topzera mano, coisa que a gente não viu no Euro Truck né, então essa aqui é um dos cenários, ó, bati aqui mano, olha aí, você tá doido hein, essas colisões galera, depois você pode acompanhar na sua telemetria ali que eu mostrei para vocês, eu tenho aqui a câmera número 6 ó, que é aquela câmera no estilo Euro Truck ó, que ela vai distanciando sozinha, tá vendo ó, por enquanto ainda a gente não tem missões né, é, não sei se vai ter missões nesse jogo, só esperando aí para a gente ver qual que vai ser o futuro desse simulador, eu achei interessante galera, porque a física e parte de simulação está muito bacana, principalmente mano, nos comandos aqui do caminhão, para você fazer tudo tá, você mexer no freio a ar, para você mexer no retarder, muito bem feito, é só você configurar aí, de forma que fique adequado a sua jogatina ó, aqui nós vamos bater aqui já mano ó, olha lá, já tomamos aquela multa ó, você tá doido, o Ronaldão já tá estragando o caminhãozão aqui, não sei se esse caminhão vira aqui não hein, eita, esse caminhão não vai virar aqui não hein, vamos ter que dar um ré, vamos passar, vamos dar grama aqui mano, será que esse caminhão vira aqui mano, eita, agora vamos ficar agarrado aqui, quer ver a cerca lá, o Ronaldão destruindo a cerca ó, já começou destruindo o mapa hein, passar aqui por cima ó, esse caminhão não vai passar ali, então ó, vamos mudar a marcha aqui né, colocar a semi automática, passou uma peidorreira aqui na rua aqui, você é louco hein, ó, eita mano, e aqui não vai subir não hein galera, sensacional, e aqui você pode dar um reset ó, pode vir cá mano ó, resetar, ele vai carregar, e voltar, lá no início, desse trecho ó, se caso eu quiser mudar aqui por exemplo ó, trecho B, ele vai carregar aqui o trecho B, e vai para o outro ponto, do mapa, tá vendo ó, olha aí, já estamos aqui em outro ponto, totalmente diferente, certo, a física dos veículos galera, do carro por exemplo, da caminhonete, tá sensacional hein, ó, vamos ligar o farol aqui, deixa eu fazer o seguinte, vamos, a gente já viu aqui ó, caminhão, deixa eu dar um ré aqui ó, muito bem feito hein cara, você tá doido hein, olha aí, vamos dar um ré aqui, deixa eu parar o caminhão aqui ó, eu vou fazer o seguinte galera, eu vou voltar lá no menu, tá, para a gente pegar uma caminhonete, vamos pegar um carro né, diferente, vamos testar um carro, a gente testou o caminhão, agora a gente vai testar o carro, vamos pegar aqui veículo ó, carros, vamos pegar aqui por exemplo, essa caminhonete aqui cara, olha aí, F-150, e vamos dar, um prosseguir aqui, eita mano, peraí, deixa eu ver aqui a localização né, vamos pegar aqui isso, vamos pegar essa aqui mesmo, o asfalto quer ver, pegar essa aqui dentro da cidade ó, vou iniciar aqui para vocês verem, a cidade, eu para te falar a verdade, os gráficos dentro da cidade, não me chamam muita atenção tá galera, amei play 2 mano, mas pode ser que melhore, principalmente os prédios aqui, os veículos de tráfego, o tráfego aqui dentro da cidade, a gente já consegue, andar e ver o tráfego por aqui, se você passar em cima da linha, você toma multa, se você não der seta, você toma multa, se você fizer uma conversão errada, você vai tomar multa, se você passar no sinal vermelho, você vai tomar multa, então, por enquanto o simulador, ele está sendo mais para você treinar aí, testar, a sua, é, vamos dizer, suas habilidades né galera, dentro do jogo, e olha só, ele demora um pouco, para carregar mesmo, essa primeira parte aqui ó, do carregamento mano, é bem demorado, ó, estamos aqui com essa caminhonete, por exemplo, ela é do lado esquerdo, tá, mas tem dela do lado direito também, tá galera, vamos ligar ela aqui ó, essa aqui tá vendo, o volante já tá funcional ó, certa buzina ó, coralzinho ó, vendo, peito de mão, e ó, vamos mudar para a câmera externa, só para vocês verem a caminhonete ó, eu falei para vocês galera, os gráficos ali mano ó, os prédios, tá meio cruinho ó, mas pode melhorar, vamos dar uma acelerada com ela aqui ó, vou passando aqui ó, no sinal aqui, ó a suspensão ó, vendo ó, ó, vambora mano, vamos dar uma acelerada braba aqui, só para vocês sentirem, o som, ó, já tomei multa ali ó, limite de velocidade, tá vendo ó, ali, ó, ai mano, vou cair, ih rapaz, errou Ronaldão, vamos dar um reset, vamos resetar aqui porque, Ronaldão passou direto no rio hein, vamos ligar a braba de novo, ó o farol, e é isso ó, setinha, se eu virar galera, por exemplo, no sinal vermelho mano, e não der seta, eu vou tomar multa, ó, bem interessante, eita mano, subi na calçada também multa, vou mudar a câmera aqui, para a câmera interna ó, ali, tirar aqui o mouse, ó, aqui dá para a gente olhar para os lados, olhar para trás, muito bacana, né, o simulador, promete aí né, vamos esperar para ver, só o futuro né, vai dizer, então mano, se você quiser ir lá na Steam, e participar da beta, né, ó, vou passar no sinal vermelho, liga aí, agora ficou verde mano, ó, vou tomar multa, passei em cima das faixas, tá vendo ó, eita mano, ó, mais multa agora de sinal ó, dá para você treinar aqui ó, suas habilidades né, ó, tem ônibus, olha o sinal, a multa ó, uma multa até dá outra, o Ronaldão é o cara da multa mano, o PRF está na cola ó, ali, eita doido Ronaldão, então galera, eu vou deixar para vocês, na descrição do vídeo, tá, o link direto lá da página, da Steam, beleza, para você ir lá, entrar na beta, fazer o teste né mano, custa nada você testar, você ver como é que está, se eu puder avaliar também o jogo, isso aí vai incentivar os criadores aí do jogo, né, para que eles possam estar sempre melhorando aí, coloca lá suas críticas, e, uma que eu já percebi aqui ó, tem que colocar o motorista aqui dentro né, e se não colocar o motorista vai ficar sem graça, mas está muito bacana, pelo menos o gráfico dos carros, né, o cenário ainda vai mudar logicamente, aqui não tem nem poste ainda, tem muito pouco poste, não tem pedestre, é o tráfego, em algumas partes da cidade você consegue ver tráfego, outras você já não vê, né, então vou deixar aí para vocês, para você ir lá na Steam, tá, espero que vocês tenham gostado aí galera, do vídeo, gostou mano, já sapeca o dedão no like ó, vamos andando a contramão aqui, tomando multa hein Ronaldão, você está doido, sapeca aquele dedão no like, se inscreve aqui se não for inscrito, forte abraço, e fui, está doido, tchau, tchau, Tchau.